Mundo dos Negócios com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã Está no ar mais um campeão de audiência boa tarde pra você aqui na bande Mundo dos Negócios hoje é saúde é o que interessa corre atende paciente é comodidade Fabiano Cazeca a gente vai hoje mostrar algo diferente aqui no Mundo dos Negócios boa tarde Maraca hoje nós vamos mandar pra Minas para o Brasil e para o mundo a Anil Medi estou aqui com o Milber que é o diretor da Anil Medi que vai contar tudo aqui pra nós Maraca ó em dois mil e doze com fé com determinação com foco esse instrumento está nas ruas da capital região metropolitana condomínios e mais do que isso com eficiência boa tarde Nilberto você está no Mundo dos Negócios porque você é sucesso o que é essa empresa que hoje é referência em atendimento e pré-atendimento na sua vida no comércio e na televisão no Mundo dos Negócios Olá Maraca Olá doutor Fabiano Cazeca é um prazer estar aqui com vocês então a Anil Medi hoje 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 esse nós estamos completando dez anos de Anil Medi Anil Medi hoje eu sempre falo é a nossa família cuidando da sua família é uma estrutura que nós começamos em dois mil e doze e a passo a passo a gente vai aprimorando cada dia mais é o que é esse nicho de negócio que vocês implementaram que é imbatível com o profissionalismo de vocês é Maraca o que que acontece a Anil Medi desde quando nós inauguramos em dois mil e doze nós começamos com uma ambulância e vim aprimorando a cada dia mais né é hoje nós trabalhamos com eventos trabalhamos com transporte inter hospitalar viagens enfim os pré-hospitalar hoje nossa é o mais forte que tem então assim hoje a gente vai aprimorando aprimorando até mesmo para as viagens é importante antes você falou aí Anil Medi começou em dois mil e doze dez anos mas antes de onde você veio que você fazia antes de você ter a ideia de montar uma empresa uma empresa vitoriosa como essa sim doutor Fabiano o que que acontece eu há trinta e quatro anos eu já trabalho com ambulância então eu comecei em oitenta e oito na aeronáutica em lagoa santa a partir daí eu não larguei mais ambulância é uma paixão minha mesmo aí eu vim aprimorando aprimorando eu fui auxiliar de enfermagem técnico de enfermagem fiz enfermagem superior foi onde nós montamos a empresa Anil Mediomaro subindo essas escadas adentrando as lojas o acesso a lojas são trinta e sete é isso mesmo são trinta e sete lojas de marcas diferentes né marcas sobretudo esportivas as maiores do mundo entre elas aqui especificamente a a Nike que é a maior venda no mundo hoje esportiva como é que você arrebanhou todas essas marcas e que isso está à disposição do povo e tem uma uma um proformate de outlet que tem que ter uma venda mais barata do que o mercado normal explica isso para o povo de casa isso vamos lá contratualmente as lojas têm que vender pelo menos trinta por cento abaixo do preço dos shoppings convencionais né e a gente audita isso já chegamos a despejar uma operação até de bastante nome né nacional em função de não tá aplicando esse trinta por cento então trinta por cento é obrigatório contratualmente falando e auditado e é motivo de despejo se não tiver aplicado e a gente faz essa auditoria né e o que a gente percebe é que as marcas principalmente as marcas esportivas né além dos trinta por cento eles fazem promoções porque esses produtos eles não têm para onde ir né a nike por exemplo ela incinera o que sobra dos outlets para não entrar num mercado paralelo então aqueles produtos que vão ficar no estoque né que é que a gente chama passado já saiu de moda é o mesmo a grade deles já está ruim tem sei lá dez produtos só sobrando eles fazem uma promoção adicional chega às vezes até cinquenta sessenta por cento porque eles precisam vender dali não tem para onde ir né entendi é o a qual que vem primeiro o Outlet ou o Shopping Oi eu primeiro comecei com Oi né o Oi tem dezoito dezenove anos o Outlet tem dez anos como é que funciona tudo isso para que você possa é arrojadamente abrir isso em outros lugares porque você vem aí com uma expansão para dois mil e vinte e dois isso é um modelo que deu muito certo né a nossa venda média por metro quadrado lá é mais de quatro mil reais por volta de quatro mil e quinhentos reais é uma venda média de dos maiores shoppings do Brasil ou seja botou uma loja lá dentro é sinal de lucratividade na certa desde que tenha preço Outlet porque as pessoas vão ali procurando ofertas né então exatamente então todos os produtos tem que ter etiqueta que a gente chama de por que nela está o preço da da loja convencional e o preço do Outlet o que a gente observa que as pessoas estão ali elas estão vendo qual economia que ela está fazendo em comprar ali né você quer participar você tem uma empresa você tem uma grande empresa olha aí tá aparecendo na tela aí o nosso QR code pega nosso endereço aqui falem conosco ligue para o Antônio ligue para eles falam comigo fala com o Maracanã de qualquer jeito que você chegar aqui você será muito bem vindo nós vamos mostrar a sua empresa presta atenção você quer uma aula de empreendedorismo de coragem e quer voar mais alto eu volto já mundo dos negócios com Fabiano caseca e Marcos Maracanã com a multimarcas consórcios você conquista sua casa de forma planejada utilizando o seu FGTS com parcelas a partir de duzentos e trinta reais adquira carro moto ou caminhão novos ou seminovos pagando parcelas a partir de duzentos e vinte e cinco reais presta já um contato pelo QR code ou acesse multimarcas consórcios ponto com ponto BR se preferir entre em contato pelo telefone três um trinta trinta e seis dezesseis seis seis multimarcas consórcios você mais perto da sua conquista vocês me veem aqui falando de imunidade e da importância da vitamina D faz muito tempo e não é à toa é importantíssimo cuidar da imunidade principalmente nos dias de hoje e para potencializar esse cuidado agora temos um novo aliado e que aliado equalive vitamina c de liberação prolongada todo mundo sabe que a vitamina c é essencial para fortalecer a imunidade e já reparou que quando nossa saúde vai bem a gente absorve só coisas boas por falar em absorver coisas boas é aí que a vitamina c da equalive faz toda a diferença de liberação prolongada ela é prática e os comprimidos não precisam ser dissolvidos em água leve onde quiser na hora e local perfeito para você na dose certa e na embalagem ideal e qualive vitamina c absorva o melhor da vida sobre o melhor da vida ela é super prática não precisa dissolver na água olha e qualive vitamina c de liberação prolongada modernidade e praticidade para fortalecer a sua imunidade vitamina c é equalive nós estamos de volta aqui ó não tá chegando o ano natal ano novo ainda não mas já tá chegando eles são líderes aí angsy é líder na venda de produtos natalinos mas tem um detalhe aqui ó eles trabalham com um diferencial que é agregar valor impulsionando a empresa a ter um diferencial competitivo no mercado é isso mesmo e é bom deixar bem claro aqui que o foco não é só o produto chinês vocês têm produtos da França produtos de outros países ou seja explica para o povo de casa que são produtos do mundo inteiro que o brasileiro pode ter na sua mesa ou na sua empresa ou na sua lojinha aí em qualquer canto desse país ou meu caro Gladstone Perfeito é só para reforçar é a Yangs hoje está habilitada e ela traz produto de vários países né eu citei aqui França citei aqui Egito Paquistão citei aqui Índia então a gente hoje está buscando aquilo que tem de melhor no mundo para colocar na sua loja ou dentro da sua casa vocês vendem para atacadista lojas e o consumidor ele consegue comprar diretamente de vocês olha nós trabalhávamos trabalhamos com algumas frentes né a gente tem o site da Yangs que a gente tem o consumidor parceiro mas hoje a gente não vende direto para o consumidor final porque o nosso grande trabalho a nossa grande parceria é oferecer para o lojista e ele fazer esse trabalho importar e distribuir exatamente importamos e distribuímos não só para os importadores mas para fábrica tudo as grandes feiras é importante que participe perfeito é só para vocês terem uma ideia a linha da da Yangs nós participamos de três feiras Brasil tem uma grande na China inclusive aqui no Brasil são duas de utilidade uma de Natal agora tem grandes feiras na França na Alemanha na própria China a Índia também tem alguns lugares que você trabalha esse tipo de informação que eles também querem mostrar os produtos para que sejam importados então existe essa sinergia a paixão a referência é esse o DNA da De Granel porque vocês perceberam que transportar coisa pulverizada coisas pequenas entre aspas vocês cresceriam nesse Brasil foi quem teve essa ideia vamos transportar coisas fragmentadas que é o que precisa no mercado é isso aí na verdade é um conjunto de coisa né a ideia lógico partiu mais do meu pai lá atrás a gente nessa mudança né do transporte vamos dizer assim não pequeno mas assim transporte bem regional né para transportar a nível Brasil que hoje é da Granel para a gente atende quase todos os estados do Brasil a gente está em todos os estados os caminhões nossos rodam para você entender leva carga daqui para o Pará leva daqui para o Rio Grande do Sul para o Nordeste inteiro Sudeste no geral então a gente hoje atua no Brasil inteiro a gente tem filiais do Brasil inteiro detalhe pegando aí o gancho do Flávio a gente está mostrando os caminhões mostrando a estrutura desses caminhões o conforto desses caminhões o treinamento desses profissionais é algo que vocês priorizam não é isso muito muito é quando você vê um caminhão bonito na estrada rodando um caminhão certinho motorista andando com responsabilidade andando devagar né com todo cuidado que tem que ser porque uma carreta dessa na estrada não é brincadeira então o motorista tem que ser profissional e o motorista tem que ser muito bem treinado para pegar uma carreta dessa e a gente aqui foca demais no treinamento motorista todos os anos a gente já faz um treinamento colocando todos os motoristas numa sala de aula para fazer uma reciclagem fora o treinamento de inicial quando o motorista chega para entrar na empresa a gente tem todo um trabalho um treinamento motorista entrar todos os caminhões nossos tem uma telemetria falada e um rotograma falado o que é essa telemetria falada isso é para nortear o motorista dirigir o caminhão de forma correta o motorista por exemplo acelerou o caminhão desnecessário avisa o motorista reduz a rotação freio desnecessário seada brusca caminhão está com problema de manutenção avisa o caminhão por exemplo acedeu a velocidade que estipulou motores reduz a velocidade então isso para a gente dirigir de forma econômica e com segurança além disso a gente também tem um rotograma falado o que é que o rotograma falado a gente mapeou todas as estradas todas as rotas que os caminhões da Teganel percorrem no Brasil então nós temos os pontos que a gente considera mais perigosos uma descida forte uma curva perigosa não tem alto índice de acidente onde tem escola perímetro urbano então tudo isso a gente avisa para o motorista para ele redobrar a tensão para diminuir os acidentes que a gente e são quantos funcionários que envolve hoje só a de granel porque aqui é um grupo econômico e outras empresas só a de granel são quantos funcionários só o de granel hoje em torno de 1.200 funcionários 1.200 funcionários a maioria motorista a maioria grande maioria das motoristas é essa é uma família servindo a as famílias brasileiras porque quando se fala em viagem as pessoas elas precisam de saber que países têm comportamentos diferentes é noções diferentes horários diferentes lei diferente bem lembrado como é que a gente trabalha em família e vende viagem não só para famílias viagens individuais lua de mel mas com tratamento personalizado a gente quer saber o que você deseja o que você espera para sua viagem e a gente montar o roteiro para que se aproveite o máximo para a gente poder fechar júnior e filipe vocês têm é as viagens não somos de turismo mas tem as viagens de negócios o empresário gerente a empresa que quiser contratar vocês para levar por exemplo a empresa lá para o o egito lá para os estados unidos fazer uma feira na china na china é eles podem fazer isso também como é que funciona isso podem sim maracana eles podem entrar em contato conosco a gente faz o cadastro da empresa e a gente tem viagens viagens de incentivos viagens corporativas aluguel de carro viagens internacionais como para feiras em outros destinos como na itália na china e aí a gente faz a parceria junto com a empresa ô júnior a gente está terminando o programa mas eu queria muito que você convidasse as pessoas a irem lá na savasse eu convido vocês aí até a agência pra gente montar escutar o que você quer e montar a viagem de acordo com o seu desejo com o seu destino com a sua com o seu sonho a gente vai entregar para você aquilo que você quer na forma como você deseja a gente fecha as cortinas mas de segunda a sexta às 14 horas a gente tem um encontro marcado viagem viagem com petrocelli viagens eu tenho certeza que você não vai se arrepender tchau um abraço um abraço